Estou ouvindo barulho, aí eu fui ali ver, aí eu olhei no espelho, Michael Jackson correndo. Você viu Michael Jackson? Como assim? Gente, não tem medo, não tem medo. Sério, não, gente, sério. Aconteceu agora? Mas peraí, tu viu? Que momento? Que momento que você não viu? Não riu. Poxa, beira. Não, não tô rindo. Não é não, não tem nada. Não tem nada, não é. Não tem nada, não é.